Nesse vídeo eu vou falar sobre o Hidroson. Então, galera, eu peço que vocês fiquem comigo até o final, tá? Porque nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber, tudo que você precisa estar ciente antes de adquirir esse produto, tá bom? É de extrema importância que você preste atenção, porque eu tenho alertas importantes, tá? Tem muita gente falando um monte de coisa que não faz sentido, tá? Sobre o produto e eu vim trazer, eu vim esclarecer tudo aqui pra vocês, tá bom? O Hidroson é um produto pra melasma, pra manchas na pele, né? E há um tempo atrás eu fiz uma viagem e eu não sei se foi a mistura de um prototossolar que eu utilizei, a minha pele manchou, manchou e muito. Manchou até assim na parte da... por cima da boca, que parecia bigode, gente. Às vezes algumas pessoas, algumas mulheres amigas minhas falavam, por que você não tira? Pô, era muito constrangedor. Sabe? E assim, com o tempo, aquilo me incomodando demais, eu procurei saber sobre qual produto, um produto que não agredisse meu estômago, não me desse nenhum efeito colateral, porque de fato tem muitos medicamentos que dão e alguns acabavam que... alguns que eu já tomei antes, acabavam que dando um efeito colateral a mim. Foi aí que eu encontrei o hidrozon, tá? E eu fiquei muito, assim, receiosa, muito... muito preocupada. Eu encontrei o site, tá? Eu pesquisei. Gente, eu tive muita sorte, porque assim, eu pesquisei e já encontrei logo de cara. Inclusive, esse site que tá na descrição, tá? Já vou logo falando pra vocês que é muito importante que vocês saibam que o hidrozon é só encontrado no site oficial, que tá na descrição pra ajudar vocês. Eu já deixei aí, tá bom? Muito cuidado, porque assim, na época que eu tava pesquisando, sabendo sobre, vendo sobre, deixei pra comprar, né, um tempo. Aí, quando... acho que uns três dias deixei de lado. Quando eu voltei pra decidir, de uma vez por todas, comprar, pesquisando na internet de novo, eu vi vários produtos, vários sites vendendo hidrozon e somente no site oficial eu comprar, tá? Mercado Livre, nenhum outro você vai achar. Não, na verdade, você vai achar, como eu achei. Só que, assim, é... Você não sabe, eu preferi não arriscar, pode ser qualquer um outro produto adulterado aí. E produtos similares, que não for do site, não é confiável, não é seguro. Isso eles me deixaram bem claro lá no site. Enfim, pessoal, depois de muito conversar com o suporte, eu comprei o hidrozon, tá? Já comprei logo, eles me explicaram sobre a garantia e sobre a questão do uso do medicamento. Porque, pelo menos, todo mundo sabe, né, pra quem tem costume de tomar algum medicamento, como eu tenho costume, sempre, que é necessário, pelo menos, três meses pro organismo conseguir perceber ali, né, todos os compostos e assim começar a fazer efeito. Um, dois, a três meses. Pelo menos a minha, a minha pessoa, eu tive resultado, comecei a ter resultado com dois meses. Eu comprei logo de três, né, porque como a garantia era de 90 dias, eles me garantiram, se eu não conseguisse ver nenhum tipo de melhora, eles devolveriam dentro de 90 dias. Eu resolvi logo comprar o de três, porque, assim, já que é necessário, pelo menos, três potezinhos pra ver o resultado, né, não pensei duas vezes. Comprei de três meses, comecei a utilizar, doze gotinhas, super fácil, já tomava logo pela manhã, porque eu queria que acontecesse logo. Cara, com pelo menos, assim, quase um mês, acho que uns 25 dias, eu já percebi muita, muita diferença, gente. É impressionante. E o mais legal, eu não senti nada, nenhum tipo de efeito colateral. Nada, nada, nada. 100% nada, assim, se assim posso dizer. E o mais legal é que eu percebi que não era só a questão das manchas, o meu rosto, assim, às vezes eu tinha, não precisava nem estar sorrindo, eu tinha umas marquinhas, sabe, bigodinho chinês, e aquilo me incomodava demais. Eu percebi também que a minha pele tava meio que caindo, assim, pra baixo. Cara, eu não sei explicar pra vocês, assim, só que não foi só a questão de manchas. Eu percebi, assim, a minha pele mais firme, a minha pele mais bonita, sabe? E isso foi, pelo menos, aí, em um tempo de dois meses, mais ou menos, que eu percebi essas melhoras, além da questão de tirar as manchas, tá? Gente, tem muita coisa, muita coisa boa que eu li sobre o produto, que tem lá no site, vocês entram lá, mais uma vez falando, tá na descrição desse vídeo, tá? Tem muita coisa lá, de produtos naturais, que uma coisa que eu fiquei, assim, com mais confiança de adquirir também, foi a questão de ser certificado pela Anvisa, né? Então, assim, 100% de segurança. Então, assim, esse vídeo é mais pra passar pra vocês, que o produto é mesmo bom, tá? Fez muito, deu muito resultado pra mim. Esse vídeo aqui, eu tô fazendo sem nenhum tipo de filtro, nem nada, tá? Pra vocês verem, assim. E eu juro pra vocês que nem base eu passei. Máximo, um produtor salar hoje mais cedo. Então, assim, eu não tenho um costume nenhum de estar fazendo vídeo, nem nada. Eu deixei esse vídeo só pra ajudar você, que também sofre desse problema aí. E eu sei que o meio de... da gente estar encontrando tudo, se informar é pela internet. Então, eu espero que você que estiver precisando, encontre esse vídeo. E espero que te ajude também, como me ajudou, tá? Toma muito cuidado, mais uma vez, com falsificação, com produtos aí feitos de qualquer jeito, pra não ter risco à sua saúde, né? E é isso, tá? Eu espero que que possa te ajudar, como me ajudou. Qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que eu tenha, que eu não tenha dito, que eu não tenha esclarecido aí, em suas dúvidas, pode deixar nos comentários, tá?